Fala galera, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Flávio Martins e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de falarmos do vídeo de hoje, eu vou dividir aqui uma coisa com vocês. Nós percebemos que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então galera, antes de mais nada, inscreva-se e ative as notificações para receber as novidades. Curta e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Assim você nos ajuda e o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele entrega os vídeos para mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos conhecer o Parque das Águas, o principal atrativo da cidade de São Lourenço. Então, roda a nossa vinheta! Fala galera, estamos aqui em frente ao Parque das Águas. Vem conhecer comigo o principal atrativo da cidade de São Lourenço. O parque fica aqui localizado na Praça João Laje. Essa praça liga o parque ao Calçadão e a alguns comércios aqui do centro da cidade. Galera, pra você entrar no parque é preciso comprar o ingresso. O valor da minha entrada para maiores de 60 anos e crianças custa R$ 10,00. Entrada inteira R$ 20,00. Mas também tem a entrada de retorno, onde você pode sair e voltar à vontade no dia da compra. Aí os valores da minha entrada são R$ 12,00 e da entrada inteira R$ 24,00. Já os moradores da cidade pagam R$ 6,00. O parque funciona todos os dias das 7h às 18h. Porém, a bilheteria funciona das 8h da manhã até as 5h da tarde. Já o balneário funciona de terça a domingo, das as 9h e meia ao meio-dia e das 1h da tarde às 5h da tarde. No balneário você consegue agendar e realizar diversas massagens e tomar banho hidroterápicos. Ao entrar no parque, você notará que ele é dividido em três partes. O parque novo, o parque central e o parque amor. E ainda existe quatro tipos de circuitos dentro do parque. O circuito fé, que abarca uma contemplação religiosa na Igreja Hermínia do Bom Jesus. Ou você pode contemplar a Gruta Nossa Senhora dos Remédios e ainda a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Já o circuito Zen é para quem curte meditar e ficar em contato com a natureza, em meios aos lindos jardins naturais do parque. Ainda tem o circuito Saúde, para você que quer praticar esportes e usufruir das fontes de águas minerais disponíveis no parque. E por último, o circuito Família, que conta com vários cenários e parquinhos para as crianças, ou seja, tem atividades para todos. E aí, me conta, qual o seu circuito favorito? Deixe seu comentário, galera! O parque conta ainda com uma catedral de bambu. É um auditório ao ar livre, onde acontecem diversas apresentações musicais e teatrais. O espaço é tão bonito que diversas cerimônias são realizadas aqui nesse espaço. Música 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 O parque ainda conta com o Apiário Esperança, uma loja especializada em vender produtos de mel e própolis. Existem aqui outras lojinhas, que vendem diversos acessórios, garrafas, lembranças da cidade, entre outros. Música Tem gente que vem no parque para caminhar, correr e andar de bicicleta. No parque é possível alugar bicicleta, triciclos e pedalinhos. Música Música Existe ainda quadras de mini-golf, quadras de bocha e até mesmo uma pista de patinação. Música Mas aí você me pergunta, Flávio, e qual é a história desse parque? E eu te respondo. As nascentes das águas foram descobertas em 1826. Mas só no final do século 19, depois que foi criada a empresa de água de São Lourenço em 1890, é que o pessoal começou de fato a dar atenção a essas nascentes. Onde foi construída então a primeira fonte em 1892 e o balneário em 1935. Música As fontes de águas minerais são o principal atrativo do parque. São ao todo nove fontes e são bem diferentes umas das outras. Tanto no gosto, quanto na sua finalidade de tratamento e também na sua arquitetura. Vou deixar galera aqui na descrição do vídeo o nome das nove fontes. Ah, e uma curiosidade. Mesmo que as águas tenham gratuidade, então você pode beber à vontade e são indicadas para o tratamento de diversas doenças, você não deve beber em excesso e nem consumir várias águas no mesmo dia. Isso pode fazer você ter um desarranjo. Então, manere na água e se for experimentar várias, beba somente um pouquinho, tá bom? Uma outra curiosidade. O parque já foi administrado pela Nestlé, que possui o direito de engarrafar as suas águas aqui, contanto que ajudasse na manutenção do parque. Porém, em 2018, a Minnauba assumiu a administração das águas e do parque de São Lourenço. Galera, esse parque é maravilhoso, assim como a cidade de São Lourenço. Temos um vídeo aqui no canal da cidade. Se você não assistiu, clica no card que estou deixando aqui em cima, para você assistir esse vídeo. Você vai amar! Galera, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber as novidades. Curta, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!